Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Após passar por uma gravidez complicada, infelizmente a atriz Poja Zunja e seu bebê nos deixou. A atriz Poja Zunja tinha 25 anos de idade. Após o parto, o bebê da atriz nasceu com vida, mas não resistiu e faleceu logo em seguida. A morte da atriz e do bebê aconteceu na Índia. E você, conhecia a atriz? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Poja Zunja e sua filha. Que Deus receba elas em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes